Boa tarde povo amigo, bom dia hospitaleiro, desta pequena cidade, que é Cássia dos Poqueiros, aonde a gente encontra os devotos verdadeiros. Veja como está bonita, esta festa de vocês, pela bênção de Jesus, estou aqui outra vez, porque a terra remove montanha, em nome de Santo Rei, nós estamos reunidos, junto ao povo da cidade, os magus que abençoa todas as autoridades, para cada vez ser mais forte, os laçus da amizade, em nome do Pai Eterno, e de Jesus o Salvador, eu salvo esta cidade, e todos os seus moradores, também são duas bandeiras, cobertar de fio de flor. Os magus do Oriente, que derrame sua bênção, neste povo religioso, dê uma fé tão extensa, porque Cássia dos Poqueiros, é o espelho das grandes prensas. Santa Rita poderosa, mande bênção nessa festa, seus milagres é infinito, explica a lua se me resta. Me lembraste a uma chaga, que apareça em vossa testa, um dia enquanto orava, lá nos pés de uma cruz, no esplêndor tão divino, se mostrou uma grande luz, na sua fonte cravejou o espinho, da coroa de Jesus, transformou em grande chaga, aquela pequena ferida, naquele grande convento, foi tão dura a sua vida, a chaga não se curou, e ficou até pedida. A santinha promissora, ela sim foi isolada, mas lá dentro do quartinho, aonde ela ficava, com a ajuda alta glória, a ele consolava, naquele pobre aposento, no peregrino fulgor, A pobre rita de caça, morria sentindo dor, a ferida mal cheirosa, tomou perfume de uma flor, onde ela está no céu, no lindo alto da glória, a sua vida passageira, o seu sofrer foi vitória, seus milagres infinitos, se destaca na história, Este é um mistério profundo, da santinha padroeira, que protege esta cidade, de pessoas hospitaleiras, que faz a festa do folclore, da cultura brasileira, a festa está bonita, nesta cidade formosa, em toda a região, Essa festa é famosa, eu vou com Paracoteiro, como um jardim de rosas, A cidade é um jardim, as rosas são os moradores, a igreja é a nascente, que agoa essas flores, O padrinho é o jardineiro, que cuida com tanto amor, cuida das rosas bonitas, Que tem neste roseiral, ensinando que a paz, é o caminho natural, para unir a humanidade, Um abraço universal! Para o vice, e para os vereadores, vocês, o profeio que vocês vão me dar, eu ofereço a vocês, Com muito amor e dedicação, e por tudo que vocês têm feito, Porque se não fosse caça de coqueiro, do deserto baixo, jamais seria elevado como um grande embaixador, Não melhor, mas como um grande embaixador, vim, provei e provei, e os meus embaixão, Faz questão de provar muito mais. Agora, o patrônio da polícia de reis, o nosso querido, glóde vindo, Marques Santana, Vai dar a sua embaixada, e dar a sua despedida. A todos, muito obrigado! Então, do deserto, ela que está despedida por mim, veja como Santa Rita e Santa Rita Minacruz, Eu não tinha a mínima ideia de que você era nascido em casa de coqueiro, Convidei, com outra grande conferência, que reside em uma foca, O ex-vereador aparecido Vicente Pereira, desde que coincidência, Um ex-conferência que está em uma foca, sem saber de nada, Vai ter, vai lutar o prazer de passar até suas mãos, essa pequena lembrança, Pela participação da vigésima, vigésima e foca para o colégio de reis, com essas contínuas.